Bom dia a todos, obrigado pela presença de todos, eu quero dar as boas-vindas ao público da Webinar, que é referente ao ciclo de palestras do Secov em Sorocaba. Hoje o tema será o Impactos Tributários e Políticos em 2022. Agradecer também, quero também agradecer a presença do nosso diretor regional de Interminação Imobiliária e Marketing Regional, é o senhor Júlio Casas, que será, ele hoje será nosso debatedor com o palestrante Douglas Gomes. Informar que a realização do Webinar se deve ao momento atual da pandemia de Covid e o aumento dos casos de gripe, por isso que nós estamos ainda fazendo essas palestras ainda via internet. O evento online está sendo gravado ao público do canal do Secov no YouTube, então posteriormente poderemos disponibilizar essa palestra. Também quero explicar que nós vamos ter 30 minutos destinados a perguntas via chat e eu queria agora já dar início à nossa palestra, o nosso ilustre, eu quero falar um pouco do nosso palestrante. professor Júlio Casas, ele é contador, administrador de empresas, especializado em Harvard, com especialização em Harvard, Wharton, no MIT, nas áreas de gestão e planejamento. Ele é CEO hoje da DGA, Contabilidade e Consultoria Tributária, autor do livro A Culpa é do meu contador, fundador do meu contador, fundador do meu contador, eu queria já passar a palavra ao nosso palestrante, ele tem hoje, nossa palestra vai ser por em torno de 40 minutos, eu queria já passar a palavra a você, Douglas, seja bem-vindo e novamente obrigado pelo seu tempo e para você passar essas informações aí que você tem que são tão relevantes. Muito obrigado, Douglas. Obrigado, Guido, obrigado, Guido, obrigado, Júlio, obrigado ao Secov pelo convite, estou muito honrado em estar aqui com os meus conterrâneos, falando com vocês e podendo bater esse papo, acho que a ideia é bater um papo um pouquinho sobre quais são as perspectivas que a gente tem aí para 2022, né, a gente vai falar um pouquinho sobre, contextualizar de forma geral, né, a questão da reforma tributária, aquilo que eu penso em relação à reforma tributária, em relação ao que isso significa na prática para a gente. agradeço mais uma vez o convite de vocês, espero poder contribuir com os meus conterrâneos aí, eu estou em Recife hoje, né, não estou em São Paulo, a gente tem um escritório aqui em Recife também, então eu vim para cá essa semana e a ideia hoje é bater um papo, como eu falei, contextualizar algumas coisas para a gente entender um pouquinho sobre o contexto de como que se fala em reforma tributária e por que se fala em reforma tributária, né, que no meu ponto de vista, isso não passa de uma cortina de fumaça. Então, vamos lá, acho que estou pronto, a hora que vocês quiserem eu inicio aqui o compartilhamento da minha tela, fiz alguns slides só para direcionar a conversa, o bate-papo, e aí, Júlio, fico à disposição, que se quiser me interromper, quiser fazer alguma pergunta no meio da apresentação, a ideia é fazer um bate-papo descontraído, gostoso, e a gente poder avançar e evoluir nesse assunto, tá bom? Vou compartilhar a minha tela aqui. Perfeitamente, bom dia a todos, obrigado Douglas pela participação, por aceitar nosso convite, ao convite do nosso diretor regional. Estamos em crédito. Ok. Deixa eu só preparar a minha tela aqui. Vocês estão vendo minha tela já? Sim. Sim? Pactos Tributários e Políticos 2022. Então, vamos lá. Bom, o Guido já falou aí um pouquinho do meu currículo, eu sempre faço uma rápida apresentação, né, então eu sou contador e administrador de empresas, eu fiz algumas especializações em Harvard, na área de gestão, no MIT, em Wharton, Sampol e Fundação Dom Cabral, então, hoje eu atuo bastante como palestrante em vários setores, principalmente no meu mercado, que é o mercado contábil, hoje eu tenho dado palestras pelo Brasil inteiro, falando muito mais sobre gestão, né, e fundei um canal, eu escrevi um livro chamado A Culpa do Meu Contador, como o Guido já falou, esse livro foi focado no Pequeno Empresário, por o Pequeno Empresário entender, eu sempre ouvi isso a minha vida inteira, né, a culpa é do meu contador, a culpa é do meu contador, né, e como contador, eu falei, pô, tá na hora de eu escrever um livro para falar um pouquinho sobre isso, e eu escrevi um livro focado no Pequeno Empresário para que ele entendesse um pouquinho mais dessa dinâmica entre o contador e o empresário, e que ele pudesse transformar essa relação numa relação mais estratégica com o seu contador, né. Bom, não tô aqui para falar de mim, vamos falar de reforma tributária. A ideia agora é a gente falar um pouquinho, vocês já devem ter ouvido muitas vezes na vida de vocês, esse assunto vir à tona, né, toda vez que existe alguma movimentação nesse sentido, que se fala de reforma tributária, eu tô há 32 anos nesse mercado, né, trabalhando com contabilidade, com questões fiscais, e a verdade é uma só, toda vez que se fala em reforma tributária, para mim, é uma grande cortina de fumaça, né, e eu vou explicar para vocês por que que eu entendo isso. A reforma tributária no Brasil, ela é tão desafiadora, que no meu ponto de vista, ela não vai acontecer num curto período de espaço, ela não vai acontecer da forma como talvez o executivo gostaria que ela ocorresse. Isso acontece principalmente porque a gente tem uma estrutura de governo que dificilmente isso vai ser, vai ser, isso dificilmente vai ser aprovado, vai acontecer. E por que que isso dificilmente vai acontecer e por que que eu entendo que reforma tributária, sempre que a gente fala de reforma tributária, a gente tá falando de uma cortina de fumaça. Nos meus 32 anos de experiência aí na área contábil, na área fiscal, todas as vezes que eu ouvi falar de reforma tributária, e foram muitas, entra governo, sai governo, não importa qual é o viés político do governo que está, né, seja de esquerda, de direita, de centro, todos eles sempre que estão no executivo falam de uma possível reforma tributária. Só que assim, no meu ponto de vista, é impossível acontecer uma reforma tributária de fato, e quando a gente fala de reforma tributária, entendam que não é, não são propostas de lei. Pra mim, reforma tributária é realmente uma reforma de toda a estrutura tributária do Brasil, né, de toda a estrutura tributária que existe no país. Diferente de mudar toda a estrutura, a gente não tá falando de reforma, a gente tá falando de alterações legais pra mexer na arrecadação. Então, é, coloca-se esse título reforma tributária, quando a gente pensa numa reforma tributária, a gente deveria pensar em algo amplo, em algo que realmente mudasse a estrutura tributária do país e que isso realmente fizesse sentido e tornasse o país mais competitivo dentro do cenário econômico mundial. E o que a gente vê, de fato, acontecendo não é isso. Toda vez que se fala em reforma tributária, existem propostas de leis pontuais que querem mudar alguma coisa pontual, alguma coisa específica. E por que eu chamo de cortina de fumaça? Porque toda vez que se fala em reforma tributária, se cria a expectativa de que, olha, agora vai, estão falando realmente de uma reforma que vai melhorar a situação econômica do país, que vai melhorar o cenário de competitividade do país. E, na verdade, o que a gente vê são mudanças pontuais que acabam aumentando, de alguma maneira, a arrecadação. Seja na mudança de base de cálculo de alguma coisa, seja na tributação específica de algum setor, é o que a gente acaba vendo no final do dia. Então, pra gente entender um pouquinho, né, e mais uma vez, gente, esse é o meu ponto de vista, né, não sou dono da verdade aqui, não sou, não sou legislador, não sou do executivo, não tenho viés partidário nenhum aqui, mas é só uma visão técnica, tá? No meu ponto de vista, como eu tô muito acostumado, né, a mexer com os números, contabilidade, governança, orçamento, quando a gente vai olhar pro orçamento da União, a gente entende que uma reforma tributária, como a gente espera, ela dificilmente vai ocorrer num período, num período curto de tempo. Por quê? Eu preparei aqui, pra vocês darem uma olhada no que que é o orçamento da União atual. Isso aqui, isso aqui é da agência Senado, tá? Isso aqui é a proposta aí do orçamento pra 2022. Ele tá em bilhões de reais e aí você percebe a dificuldade que qualquer poder executivo tem de passar uma reforma tributária. Por que isso? Porque você tem aqui despesas obrigatórias num percentual do orçamento, que se a arrecadação cair, e no meu ponto de vista, pra ser uma reforma tributária coerente, pra ser uma reforma tributária que seja, que torne o Brasil um país mais competitivo no cenário mundial, a gente vai ter que, num primeiro momento, a gente vai ter que perder a arrecadação, de alguma maneira. Porque você vai ter que enxugar algumas coisas pra se tornar competitivo. Só que, de fato, o governo não tem margem de manobra pra fazer isso. Porque, vejam, olhem só, num gráfico de pizza aí, vocês conseguem ver qual é o impacto só de juros e amortização de dívida. Nós estamos falando de 2,4 trilhões de reais, de amortização de juros e dívidas, de um orçamento de 3 ponto, se eu não me engano, é 3,3 ou 3,1 trilhões de reais. Então, num orçamento que se prevê a arrecadação de 3,3 trilhões, você gasta 2,4 trilhões em juros, que é uma dívida que você tem que pagar pra amortizar, pra amortização, né, pra você não dar o calote, e aí você começa a entrar em outras despesas obrigatórias, como aposentadoria, pessoal em cargo, saúde, educação, que são despesas obrigatórias, o governo tem muito pouca margem de manobra pra fazer as coisas, muito pouca margem de manobra. Então, como é que se fala de uma reforma tributária, aonde você deveria buscar um cenário mais eficiente do ponto de vista tributário, como é que você fala numa reforma se você tem um orçamento engessado desse tamanho? E quando a gente tá falando de juros e amortização da dívida, nós estamos falando de o próprio financiamento do governo. Então, a gente viu aí o Guedes fazer algumas movimentações, a gente viu a reforma da aposentadoria aí, que teve uma redução, porque se não tivesse essa redução, na verdade o país ia travar, haveria o travamento, mas quando a gente vê um cenário como esse, que a gente pós-pandemia, que a gente tá vendo a inflação, o juros subindo. Quando você fala de juros subir, a gente teve juros de menos de dois dígitos pela primeira vez nos últimos, sei lá, 30, 40 anos, alguns anos atrás. Hoje a gente já tá em dois dígitos de novo. Isso significa o quê? Um impacto violento na amortização da dívida do próprio governo, porque quando você fala de uma selic a dois dígitos, você naturalmente tem o custo do governo para pagar essa dívida, porque são títulos que estão no mercado rodando. O governo precisa se financiar o tempo todo e para se financiar ele tem que pagar os juros do próprio financiamento. Então, assim, no meu ponto de vista, se a gente não tiver em primeiro lugar uma reforma administrativa, ou seja, o governo ter, o executivo ter a liberdade de reduzir o seu tamanho, e é isso que precisa acontecer, a gente precisa reduzir o tamanho, e aí num ano político como esse, na hora de decidir, em quem votar, né? Nós temos que pensar muito nisso. Quer dizer, se a gente vai votar num candidato que quer aumentar o tamanho do governo, ou ele quer reduzir o tamanho do governo? Porque aumentar o tamanho do governo significa que nós vamos ter que pagar essa conta de novo. E aí, toda vez que se fala de reforma tributária, a única coisa que vai acontecer é aumento da carga, porque alguém tem que pagar essa conta. E governo nenhum produz nada, né? O governo vive da arrecadação, ele vive da nossa produtividade. Tudo aquilo que o cidadão produz gera atributos para o governo, e o governo precisa gastar bem esse dinheiro. E a gente olha, quando a gente olha para o orçamento de forma, assim, global, sintetizada, a gente sabe que o governo não tem como gastar muito bem esse dinheiro se não tiver uma reforma estrutural. Se ele não diminuir o tamanho dele, se ele não diminuir o financiamento que ele tem para continuar existindo. E ele continua existindo da forma que existe, porque o sistema político também faz com que isso aconteça. Então, hoje é muito difícil aprovar uma série de reformas, porque o sistema político que o Brasil tem não permite isso, porque existe o jogo de interesses o tempo todo sendo colocado à frente das verdadeiras necessidades que o país tem. Então, assim, voltando para a questão da reforma tributária, que eu acho que é o foco principal da nossa discussão hoje aqui, né? A reforma tributária, no meu ponto de vista, é mais uma cortina de fumaça. Eu não acho que vai acontecer reforma tributária, mas o que vai acontecer dentro dessa cortina de fumaça, provavelmente, são propostas, propostas de leis ou de emendas constitucionais que visam aumentar a arrecadação. Eles precisam tirar dinheiro de algum lugar. E o único lugar, a única fonte sustentável para se tirar isso é do cidadão, é da classe empresarial, né? É aumentando tributação, é aumentando a arrecadação para que essa conta aqui feche, para que essa conta aqui seja melhor distribuída. Vocês vejam, né? A gente gasta só de pessoal e encargos sociais dentro da administração, a gente gasta 350 milhões, bilhões de reais. 350 bilhões. Você gasta mais do que o dobro do que você gasta em saúde e educação. Só com funcionalismo público. Ah, Douglas, você é contra o funcionalismo público? Não, eu não sou contra, eu só acho que tá grande demais, né? Nenhuma empresa sobrevive tendo um administrativo gigante, né? Não adianta colocar um back office maior do que o core da empresa precisa, né? Você não pode ter mais gente cuidando da administração do que executando o que tem que ser executado, né? Então, quando a gente vê isso, qual que é o fundamento para uma nação avançar, ser competitiva e poder gerar riqueza para o país? É ter um orçamento equilibrado. É o mínimo que a gente precisa ter um orçamento equilibrado. E o nosso orçamento tá totalmente desequilibrado, porque hoje ele foi financiado durante muitos anos, né? Isso aqui não é o resultado de um governo, mas é o resultado de muitas décadas de gestão dessa maneira e que hoje causa um impacto só em dívida pública, só em dívida de títulos de financiamento, é um juros absurdo, tá? Eu não sou especialista aqui em orçamento da União. A ideia aqui é só trazer para vocês um contexto. Nós estamos falando de reforma tributária. Dá para acontecer, no meu ponto de vista, uma reforma de verdade tributária que seja sustentável sem mexer nisso aqui? No meu ponto de vista, não. Porque a hora que a gente fala de uma reforma, nós estamos falando de tornar o país mais leve, mais competitivo, mais eficiente tributariamente. E hoje nós não temos eficiência tributária. O que acontece hoje é um cenário onde as leis vêm, a gente é imposto a aplicar essas leis, a gente é obrigado a aplicar essas leis. E muitas vezes essas leis são inconstitucionais, elas não são sustentáveis a médio e longo prazo. Depois todo empresariado entra com ações na justiça para recuperar esse dinheiro e tem muita... Hoje virou um negócio isso no Brasil, virou uma fonte de... Inclusive de sobrevivência das empresas, né? A gente lá no escritório faz muito isso, a gente trabalha muito com isso, com recuperação de impostos que foram recolhidos para a União e que não deveriam ter sido recolhidos porque foram contestados na justiça e depois houve a decisão de que realmente aquele imposto não era devido. E aí você pede de volta aquele dinheiro, ou pede de volta significa que eu deixo de contribuir por um período e vou compensando aquilo que eu paguei a mais e naturalmente isso gera um problema de caixa, né? Então, assim, é o gato correndo atrás do rabo o tempo todo, né? Enquanto a gente não mudar, do meu ponto de vista, sistema político, enquanto a gente não mudar, não fizer reforma administrativa, dificilmente o país vai sair desta situação, desse engodo, né? Ah, Douglas, mas há quantos anos isso está acontecendo? Há décadas. E a gente vai ajeitando e vai arrumando, só que a gente fica sempre preso nesse círculo vicioso, né? O Brasil, com todos os recursos naturais, com tudo que a gente produz nesse país, com a capacidade técnica que a gente tem, com a capacidade de produção que a gente tem, a gente, com certeza, se tivesse um sistema político mais, mais equilibrado, uma reforma administrativa que, que equalizasse o tamanho do Estado, com certeza a gente seria uma das grandes potências do mundo, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Nós somos os responsáveis por isso, porque, na verdade, nós elegemos mal, né? Nossos representantes, e aí, ao eleger mal nossos representantes, a gente entrega administração pública para pessoas que ou não têm preparo ou que estão lá, de alguma maneira, para tirar alguma vantagem, né? Ah, mas isso acontece no mundo inteiro. Acontece. A questão é que, no Brasil, o índice disso é muito mais elevado, ou seja, a gente vê, né? Hoje, por exemplo, o assunto, esse assunto, por exemplo, hoje, ele está sendo colocado de lado, né? Eu converso com várias pessoas do mercado financeiro, ah, o foco hoje não é mais, a corrupção já não é mais o foco, o foco agora são outras coisas. Aí você fala, puxa, o Brasil acho que está sofrendo de crise de caráter, não é possível, porque, como assim, corrupção não é mais foco, né? Tá aí, a gente tem hoje um candidato que, naturalmente, tá aí nas pesquisas mostrando que ele vai provavelmente chegar nos finais aí da disputa e que você fala, como é que a gente pode ter alguém, né? Com esse histórico, com esse passado concorrendo, né? Então, assim, bom, enfim, a minha ideia é que não é politizar só um comentário em função do orçamento, quer dizer, a gente vai mudar esse orçamento se isso acontecer? Não, vai piorar esse orçamento, no meu ponto de vista. E, mais uma vez, aqui não tenho viés político nenhum, não tô nem pra um lado, nem pro outro, nem pro centro, assim, eu como cidadão gostaria de ter uma opção que olhasse isso de frente, com bastante tecnicidade e que pudesse enfrentar esse problema, de fato. Mas o sistema político do Brasil é muito difícil enfrentar tudo isso, não acho que é impossível, mas é muito difícil, porque você tem que fazer muita concessão pra que você consiga provar coisas, pra que você mude esse cenário, né? E no fazer concessão, você acaba tendo que, muitas vezes, ceder determinados princípios que não são muito... a gente tem que abrir mão um pouco de ser ortodoxo, né? Então, por isso que a gente tava numa discussão aqui anterior, eu, o Guido e o Júlio, né? De que a maioria das pessoas acaba... a maioria dos empresários, principalmente, acaba não querendo se envolver em política e fazer esse movimento por conta disso. E que, no meu ponto de vista, é um... é uma tristeza, porque os empresários são... eu acho que, no meu ponto de vista, são os principais... a principal fonte da gente poder mudar esse cenário no Brasil, né? O empresariado se posicionar, de fato, de forma muito concisa e estruturada pra que a gente consiga mudar esse cenário. Bom, falando... então, dei um overview pra vocês aí sobre a reforma tributária, o que que eu penso a respeito da reforma tributária, né? Vamos entrar um pouquinho agora na... é... no... no... nas principais propostas aí que estão sendo discutidas, né? Dentro dessa reforma tributária, e vocês vão entender, mais uma vez, que pra mim não é reforma tributária, pra mim é mais uma maneira de tentar ampliar a arrecadação, né? Ampliar esse cenário de arrecadação, porque tá ali o orçamento, né? Pressionando... é a mesma coisa que a gente olhar pra dentro de casa, né? E falar assim, puxa, eu tenho conta pra pagar, eu tenho que pagar a escola do meu filho, eu tenho que pagar o condomínio, eu tenho que pagar o meu financiamento, eu tenho que pagar... são coisas obrigatórias que eu tenho que pagar, eu tenho que arrumar um jeito de ganhar mais, de arrecadar mais, né? Como é que eu faço pra ganhar mais? Ou eu peço um aumento pro meu chefe, ou eu arrumo um outro emprego. Ou eu começo a trabalhar no final de semana, ou começo a fazer hora extra. E o governo... pra quem que ele pede o dinheiro? Pra nós, contribuintes. Eu tenho que aumentar a arrecadação, seja do empresariado, seja da população, na ponta. E aí, vocês viram, né? Naquela... naquela... acho que no ano passado, quando começou essa história da reforma tributária, que o Paulo Guedes disse que ia reforma tributária, que agora ia fazer e tal, e eu, mais uma vez, desacreditei, porque eu falei, não vai, não passa, né? E aí botaram um bode, que eu chamo de bode na sala, né? Botam sempre um bode na sala. Qual que foi o bode na sala? Ah, vamos começar a tributar dividendos. Foi um burburinho e tal, dividendos, não, porque isso, dividendos, vai impactar muito a economia, e realmente impacta, porque hoje tem estruturas gigantes, né? De holdings e empresas coligadas, empresas que na hora que você... no meu ponto de vista, tributar dividendos é bitributação, na cara, porque o dividendo já foi tributado na fonte, né? Ele já foi tributado dentro da empresa. Quando você apura o resultado da companhia, quando você apura o resultado da empresa, esse resultado já está tributado. Então, quando você fala assim, ah, agora eu vou transferir para a pessoa física. Puxa, mas a pessoa física que está recebendo o dividendo foi ela que tomou o risco, ela que colocou o capital dentro da empresa para a empresa girar. A empresa pagou toda a tributação, que não é leve no Brasil, né? E é complexo, inclusive, o sistema tributário brasileiro é muito complexo. Aí, quando você apura todo o resultado, e esse resultado já está líquido de impostos, quando você fala que na distribuição às pessoas físicas você vai tributar de novo, no meu ponto de vista, isso poderia até acontecer, mas eu acho que depois vai vir uma enxurrada de ações de inconstitucionalidade nesse sentido, porque no conceito básico, para mim, isso é uma bitributação. Você está bitributando alguma coisa, né? Porque ele já foi tributado na fonte, você está tributando de novo o que é dividendo. Não faz muito sentido. Bom, dentro dessa chamada reforma tributária que tanto falam, existem dois pontos principais aí que eu acho que são pontos de atenção para a gente, que eu acho também, alguns deles, difícil de passar, e vou explicar por quê. Bom, primeiro a gente está falando da PEC 45 e da PEC 110, que na verdade estão tentando fazer a unificação dessas duas PECs. A PEC é a Proposta de Emenda Constitucional, que fala da criação do IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. É como se fosse uma substituição do ICMS e do ISS. Transformar tudo isso num único imposto. Tem a PEC 45, fala do ICMS e do ISS, como vocês estão vendo na tela, e a PEC 110 fala de incluir, inclusive, PIS, COFINS, IPI, IOF, CID, Salário de Educação, ICMS, ISS, vários impostos. Na PEC 45, a proposta de transição são de 10 anos, ou seja, para que isso realmente vire, o tributo vai fazer uma transição durante 10 anos, aplicando isso em setores da economia. Na PEC 110, a proposta é em 5 anos. E é a criação do imposto unificado. Agora, vamos lá. Por que eu acho que não passa um tributo como esse? Porque quando a gente fala de imposto unificado, você fala de concentrar a arrecadação na União. Ou seja, vocês imaginem, Sorocaba está pagando o IBS, esse dinheiro vai lá para a União, e depois a União tem que devolver para os estados e municípios. Isso é concentração de poder, do meu ponto de vista. Quem concentra a arrecadação, concentra a poder. Eu acho difícil de passar esse tipo de imposto, porque a hora que isso vai à votação, a pressão dos representantes, tanto do Congresso quanto do Senado, eu acho que dificilmente aprova uma lei dessa, porque eu estou... A gente tem que... Um dos ditados do atual presidente sempre foi, menos Brasília e mais Brasil. Ou seja, você tem que fazer um movimento inverso, você tem que deixar a arrecadação onde é, onde precisa, onde arrecada. O município que arrecadou tem que ficar gerindo o seu recurso, e não ficar dependendo de situação política, de uma relação política, que a gente sabe como funciona no Brasil essas relações políticas. Hoje você tem um governo de direita e um prefeito de esquerda. Como é que faz isso? Naturalmente vai haver jogo dentro dessa redistribuição. Por mais regras que tenham, por mais transparente que o sistema possa ser, a gente sabe que politicamente dificilmente isso vai passar. Então, no meu ponto de vista, as PECs e essa PL aí também, que estão querendo mexer, que é a PL 237, que eles querem aumentar a faixa de isenção e começar a tributar dividendos também, os dividendos distribuídos. Eu acho que, primeiro que num ano político eu acho difícil acontecer, porque ninguém quer pôr a mão nessa cumbuca num ano de eleição, ninguém vai pôr isso à votação. E segundo, porque, como eu falei, é uma concentração de arrecadação. Mas, não deixa de ser uma coisa preocupante, porque tanto a PEC 45 quanto a PEC 110, principalmente no setor de vocês, do Secov, tem um impacto muito grande, se uma lei dessa passar, vocês vão sofrer um impacto bastante relevante. Como eu falei, a PL, o projeto de lei ordinária, que está ainda em discussão, que é a revogação de não incidência do IR sobre dividendos distribuídos aos sócios, e eles estão falando também de fazer uma atualização da tabela do Imposto de Renda, que eu acho, no meu ponto de vista, isso é até desonesto. A tabela do Imposto de Renda, ela deveria estar vinculada automaticamente à inflação, porque é uma sacanagem, você deixa a tabela congelada, sobe salário, sobe inflação, sobe tudo, mas a tabela do governo fica sempre congelada, ou seja, sempre que você começa a ganhar mais, você começa a pagar mais imposto automaticamente, porque a tabela não atualiza nunca. quer dizer, prometer uma atualização de tabela é até vergonhoso, ela deveria ser automática, no meu ponto de vista, a tabela deveria atualizar todo ano, se tem inflação, tem atualização de tabela de imposto, porque naturalmente, você está corrigindo a inflação, e aí você é tributado pela inflação, você não teve poder de ganho, você está sendo tributado pela inflação, o que é injusto, e quem paga mais essa conta? A população, com certeza sempre a população é que mais é penalizada nesse momento, porque tem retenção na fonte, porque todas essas movimentações incidem direto no preço dos produtos, no preço final. E depois a gente tem dentro dessa reforma sugerida aí também, a criação da CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e aí a ideia era, você tem um IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que substituiria o ISS e o ICMS, e a CBS, que substituiria o PIS e a COFINS, e elevaria essa alíquota a 12%. Legal, né? Seria uma alíquota não cumulativa, então essa é a desculpa, não, mas ela vai ser não cumulativa, eu tenho débito e crédito. Mas, e aí? A gente sai do lucro presumido de R$3,65 para R$12,00, mesmo não sendo cumulativa, vai aumentar a arrecadação. Então, no fundo, o que eles querem? Eles sabem exatamente de onde vem a arrecadação, quais são os nichos que mais vão ser impactados, e no fundo, o que eles estão fazendo é conta para fechar o orçamento. Então, é isso que eu acho que a gente precisa entender claramente. Sempre que se fala de alterar alguma coisa, não é assim, puxa, olha, a gente está olhando aqui para fazer um país mais eficiente, nós estamos... Não, nós estamos vendo como é que está para o buraco. A gente não está fazendo alguma coisa que é... Eu não estou atuando na causa, eu estou atuando na consequência das coisas. Porque atuar na causa, o que vai acontecer? O ideal para atuar na causa seria a gente, num primeiro momento, ter uma queda de arrecadação, para depois as coisas se equilibrarem, se equalizarem. E, naturalmente, eu preciso ter uma reforma administrativa para que eu enxugue o tamanho do Estado, para poder ter essa queda. Eu enxugo o tamanho do Estado, eu preciso arrecadar menos com isso, eu negocio melhor essa dívida que eu tenho e eu passo a arrecadar menos porque eu torno mais eficiente com eficiência. A gente avança a economia porque o que gera realmente resultado? O crescimento do PIB, é o crescimento da economia. Nós precisamos fazer a economia crescer. Se a economia cresce, naturalmente, você arrecada mais, porque você está negociando mais, você está fazendo mais negócios, você está produzindo mais. A única solução para um país é produtividade. A gente está cheio de exemplos, como Venezuela e tudo mais, onde se faz uma série de políticas populistas que dizem que vão ajudar e que tal. Quando você mata a galinha dos ovos de ouro, que é o mundo empresarial, acabou a arrecadação. Não tem arrecadação. Não tem como distribuir para o mais carente se não tiver alguém produzindo mais. A conta é muito simples. No meu ponto de vista, a matemática é muito... O racional disso é muito simples. Mas as pessoas parecem que não querem acreditar nisso, não querem entender o racional. É matemático, gente. É como fazer o orçamento de casa. É a mesma coisa. Para eu ter sobra, para eu ter reserva, eu escutei uma frase essa semana que eu achei fantástica. Rico é aquele que consegue gastar menos do que ganha. Essa é a definição de ser rico. É gastar menos do que ganha. O Brasil gasta mais do que arrecada. E a população acredita que mesmo gastando mais do que arrecada, que vai entrar um governo lá e que vai doar mais coisa para ela ainda sem ter arrecadação. Ela não entende que ela mesmo vai pagar essa conta. Ela não consegue entender que essa conta vai chegar para ela no preço do leite, no preço do combustível, no preço do transporte, no preço de tudo. Alguém vai ter que pagar essa conta. Então, assim, meu ponto de vista é reforma tributária não deve acontecer num ano eleitoral. Reforma tributária, para mim, sempre foi uma cortina de fumaça para mexer em determinados setores, em determinados pontos, mexe em base de cálculo, mexe nisso, mexe naquilo, para aumentar a arrecadação, para tapar o buraco do orçamento. Está tudo ligado ao orçamento. Quando você olha o orçamento, você fala, ah, estou entendendo, querem fazer reforma. Entendi. Tem buraco lá, precisa ser tapado. A gente precisa investir mais, precisa gastar mais aqui, gastar mais ali. A gente tem que fazer a gestão disso, a administração disso. Bom, no setor imobiliário, então, como eu falei para vocês, se essa lei do IBS passar, a gente passa de uma alíquota teto de ISS de 5% para 25%. Então, esse é o impacto especificamente que o setor de vocês teria caso esse tributo passasse, o IBS passasse. Lembrando que, no meu ponto de vista, acho muito difícil de passar por conta da concentração de arrecadação. Não acho que deputados e senadores vão aprovar, porque eles, afinal, o deputado e o senador representam uma região, e a região vai pressionar, eles dizem, como assim? Você vai levar a arrecadação nossa lá para o federal, para depois? Acho muito difícil. Não acho que esse sistema é legal, que ele funciona. Eu sou fã do sistema americano de tributação. A gente tem escritório nos Estados Unidos, então, eu comparo muito o tempo todo, como é que funciona a tributação lá e como funciona aqui. Eu sou fã do modelo deles. Obviamente que lá existe uma questão cultural muito diferente do Brasil. o brasileiro se aculturou a achar e criar estratagemas para fugir, porque a tributação aqui é muito pesada e injusta do meu ponto de vista. Mas lá a tributação funciona de forma muito simples, quer dizer, você tem um tributo federal uma vez por ano, você calcula imposto sobre o lucro, sobre o resultado. Tem as regras, obviamente, como tem no Brasil, mas é um tributo federal que você calcula por ano e depois você tem na ponta o tributo para o município e o tributo estadual, que é o Sales Tax, onde você calcula na ponta final também e o mais legal de tudo é que você adiciona isso. Para quem já foi para os Estados Unidos sabe disso. Você vai lá, o preço é 10 dólares. Na hora que você vai pagar, você paga lá, sei lá, 16, 17 dólares porque você tem 16, não, desculpe, 10, 60, 10, 70, porque você tem 6, 7% de tax adicional. Então, aquele preço é do produto e, assim, muitas vezes me pergunto, quando estão abrindo empresas nos Estados Unidos, o Douglas, eu preciso fazer o cálculo dos impostos para eu ver preço. E eu falo, não, você não precisa fazer cálculo de impostos para definir o seu preço. Você tem que olhar para dentro dos seus custos. Não, mas o impacto tributário, você não tem impacto tributário. O impacto tributário ele é adicionado ao preço. Então, você fecha teu preço, você vai adicionar o preço porque o consumidor americano ele sabe que aquele é o preço e que ele tem um adicional de imposto para pagar. Ele já está acostumado com isso. E quando a gente está falando do tributo federal, ele é um tributo sobre a tua lucratividade. Então, o que você tem que olhar é qual é o teu markup, qual é a margem que você busca e dentro dessa margem, depois, obviamente, que é o lucro da empresa, você vai ter uma tributação em cima do lucro. E lá, da mesma forma como aqui, depois que você tributou esse lucro, o dividendo, entre as, o sistema lá é um pouco diferente. Lá tem alguns modelos de empresa, a gente calcula diferente, mas o lucro está tributado. Bom, e eu acho que a gente tem muito a aprender com o sistema americano. Bom, aqui é só uma questão de manifestação do setor, que eu queria mostrar para vocês. Então, como é que o setor imobiliário vem se manifestando em relação a todas essas PECs e esses projetos de lei, essas propostas de emenda constitucional? então, o setor de vocês vem defendendo que a atividade de locação não deve estar inclusa na incidência do IVA, porque aí vocês vão ter esse impacto aí dos 25. A reforma para vocês gerará desequilíbrio entre tributação de investimentos financeiros e alocação, ou seja, naturalmente as pessoas vão migrar investimento da área de imobiliário para a área de investimentos que vai ter uma tributação menor, deixa de ser um atrativo, um asset, um ativo atrativo, se isso passar. E isso pode, isso aqui é da CNC aí, eles deixaram essa frase, a gente anotou essa frase, isso pode afetar gravemente a alocação de imóveis residenciais e comerciais, que está começando a se recuperar depois de uma crise muito forte, depois da crise da pandemia. Agora que está se recuperando, não faz sentido nenhum querer incluir vocês nessa estrutura. Eu fiz uma colinha aqui do meu lado, eu tenho aqui o que que alguns setores estão se manifestando, então tem todos os setores que estão se manifestando em relação a essas propostas, todos eles de forma em grosso modo assim, de forma negativa a todas essas propostas, então a área de tecnologia do agro, da indústria, do transporte, de serviços, do comércio e o setor imobiliário que são vocês. Então gente, a ideia era essa, era bater um papo, fazer uma dinâmica aí para vocês entenderem um pouquinho de como que eu penso essa questão da reforma tributária, como é que eu vejo essa questão do impacto em ano de eleição e acho que eu deixei, consegui deixar claro para vocês aí o que que significa um ano de eleição e qual que é o impacto, né? Então, o impacto é temos que saber escolher bem os nossos representantes porque a gente tem aí um desafio muito grande, sempre tivemos, continuamos tendo, que é a estrutura nossa orçamentária e a estrutura de custo do país. Senhores, estou à disposição de vocês para a gente conversar, debater, muitas perguntas aí, Júlio. Eu ainda não vi as perguntas, mas eu já queria abrir com você, Douglas, uma pergunta importante. qual que é a sua visão do panorama dos fundos imobiliários? Porque os fundos imobiliários cresceram fortemente no Brasil, já teve uma migração do investidor que não é profissional saindo do imóvel particular e indo migrando para o fundo imobiliário. Essas propostas, como você vê o futuro desses fundos imobiliários? Júlio, eu tenho impressão, mais uma vez, não sou especialista do assunto, vou dar simplesmente a minha opinião como investidor e como contribuinte. Eu acho que isso é uma tendência no meu ponto de vista. Não acho que vai haver migração 100% para isso, mas eu acho que é uma tendência porque isso capilarizou bastante a possibilidade de investimento. Então, você vê hoje o pequeno investidor que muitas vezes não conseguia fazer investimento imobiliário porque você tem lá um recurso exclusivo, você toma o risco de um único imóvel e tudo mais, ele não consegue fazer esse tipo de investimento, então ele vai lá e compra uma cota de um fundo. E esse fundo tem uma gestão, naturalmente, isso custa mais porque tem uma gestão, você paga um gestor, você paga, enfim, uma série de custos da gestão desse fundo, mas eu acho que a democratização do investimento nesse sentido, o fundo imobiliário se tornou uma ferramenta interessante e eu acredito que seja uma tendência. Eu acho que cada vez mais os imóveis, principalmente os imóveis comerciais, eles tendem a estar ligados a um fundo de investimento porque você tem uma governança maior, talvez mais específica, óbvio que você tem fundos e fundos, isso é saber selecionar o fundo, saber selecionar o tipo do ativo, de investimento que você vai ter. Hoje você tem fundo de tijolo, você tem fundo de fundo, que é o chamado fundo de papel. Então, assim, no meu ponto de vista, é uma tendência porque você vê isso em vários lugares do mundo, você vê esse tipo de investimento sendo cada vez mais comum e até esse é um dos motivos que eu acho que a distribuição de dividendos dificilmente passa, né? porque os fundos imobiliários distribuem dividendos todos os meses e esse dividendo seria tributado, né? O que faria um péssimo movimento para os fundos nesse momento, né? Você tributar fundos de investimentos imobiliários. Então, assim, a minha visão é essa, eu acho que dificilmente passa essa distribuição de dividendos, espero, inclusive, que não passe, espero que morra isso, porque a gente tem muito planejamento dentro do escritório para muitos empresários através de estruturas de holding, de proteção, de proteção de patrimônio através de holdings, de estruturas de holding e se isso vier, inviabiliza tudo isso, a gente tem que derrubar todas essas estruturas, porque essas estruturas se tornam inviáveis, né? se você tributar dividendo, você imagine, eu tenho estruturas lá que o cara tem três, quatro holdings para chegar ou na operação ou no imóvel, por exemplo. Imagine se tributar cada vez que você sobe o dividendo, você tributar. Acabou, inviabilizou, tem que destruir toda essa estrutura. Agora, como eu acho que existem muitas grandes empresas com essas estruturas, porque imagine o seguinte, imagine, pô, nós três aqui montamos uma grande empresa que, sei lá, a gente é dono da Amazon no Brasil. Aí você fala assim, pô, nós vamos ficar na física num negócio desse? Nunca. Eu vou ter minha holding empresarial, Guido vai ter a dele, você vai ter a sua, e essas holdings vão estar estruturadas para operacionalizar o negócio. Quer dizer que eu vou passar a ter essas grandes empresas que vão ter que ser sócios na física lá embaixo? Faz sentido isso? Nenhum. Né? Então, assim, meu ponto de vista, e espero que eu esteja correto, que não passa, né? Mas no Brasil, no Brasil, como a gente disse antes aqui, desculpa, eu vou falar um palavrão agora, se vocês me permitem, o sistema é foda. Temos uma pergunta aqui da Carolina e Carvalho, que questiona a sua opinião, no seguinte, diante do quadro atual, sua opinião, qual seria para um sistema tributário justo? Um sistema tributário justo, eu acho que o sistema tributário justo, ele não deveria ser um tributo em cascata, primeira coisa, eu acho que isso é um crime no Brasil, então você tem vários tributos em cascata, você tributa faturamento, e quando você tributa faturamento, você penaliza o pequeno empresário, porque você diz para o cara assim, você faturou, você paga o tributo. Cara, mas eu nem tive lucro ainda, eu nem ganhei, eu estou começando a minha vida. Não, mas você já vai pagar a parte do governo. Isso é criminoso, no meu ponto de vista. Então assim, sistema tributário honesto, ele deveria tributar resultado e não faturamento, primeiro ponto. Ele não deveria ser cumulativo, o sistema brasileiro é cumulativo, eu estou no simples, eu pago o imposto simples, eu vendo para não sei quem, e o cara paga de novo, e paga de novo, e paga de novo. Então assim, sistema justo para mim, seria um sistema equilibrado. Nos Estados Unidos, só para vocês usarem isso como comparação, nos Estados Unidos nós temos, por exemplo, eu sou uma empresa de serviço nos Estados Unidos, o que eu pago de imposto nos Estados Unidos? Eu pago imposto de renda, só mais nada. Eu não tenho imposto sobre a minha prestação de serviço nos Estados Unidos. Eu estou num estado, que é a Flórida, que isenta o Sales Tax, que é a venda para consumidor, então o que eu faço? Eu apuro no final do ano, qual foi o resultado da companhia, esse resultado vai à tributação. É assim que funciona com determinadas regras. Aqui no Brasil, eu e você e o Guido montamos uma empresa, cara, a gente está pondo capital, a gente está começando, a gente não sabe nem se vai dar certo o negócio, faturei a primeira nota, o primeiro que leva parte daquilo é o governo. Isso não é justo. Ah, mas não é justo como assim? Não é justo, porque se a gente quer que a economia cresça, se a gente quer que os negócios se desenvolvam, nós temos que dar fôlego para as coisas se desenvolverem. Às vezes, por uma questão de entrada no mercado, eu não tenho margem naquele produto ainda. Eu vou trabalhar com a margem quase zerada para poder me alavancar, para poder... Mas, ah, mas você não quer pagar tributo? Não, não é isso. Eu estou gerando emprego, eu estou virando economia, eu estou produzindo. Tudo isso tem valor. E isso não é visto no Brasil. Então, empreender no Brasil é quase que um... Como é que eu posso dizer? O cara é herói mesmo. O cara tem que ser muito herói para empreender no Brasil, entendeu? É empreender já com sociedade. Oi? É empreender já com sócio definido. Não, é. Com sócio que leva o lucro, independente de qualquer coisa. Independente de você ter resultado, ele leva a parte dele. Nós temos outra pergunta do Gustavo Valinotto, que questiona o seguinte. Você entende ser necessário reestruturar uma empresa visando a visão fiscal da reforma tributária, mesmo ela não estando aprovada? Ah, veja, eu acho que a visão fiscal é um negócio interessante de se fazer. Eu acho que tem que pensar nisso. No Brasil, meu pai tinha uma frase bem interessante que eu gravo e falo até hoje. Se você está em Roma, aja como os romanos. Não adianta você querer agir de forma diferente. Então, no Brasil, eu acho que planejar as coisas, os planejamentos nunca podem ser de muito longo prazo, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, o que vem. Mas, assim, eu me prepararia. De alguma maneira, eu me prepararia. Outra coisa que eu falo sempre para os empresários é, olha, tira todos os ovos da mesma cesta, porque você nunca sabe. Dolariza um pedaço. Se protege de várias maneiras para você não ser pego de surpresa. Aqueles que podem, naturalmente. Não é todo mundo que consegue, que pode. Aqueles que podem, que se preparem, que montem. A gente montou escritório nos Estados Unidos justamente para ajudar nesse caminho. Porque, pô, você está no mercado exposto americano, ainda é o maior mercado do mundo. A China deve passar logo, logo, mas ainda é o maior mercado do mundo. e lá você tem uma estrutura de governança mais estável. Eu falei... Pessoal? Oi? Travei? Travou um pouquinho, mas voltou. Deu para ouvir? Deu para ouvir. Deu para ouvir até parte que você disse que abriu nos Estados Unidos para justamente dar esse apoio. para o empresário para fazer essa parte. Exato. Porque eu acho que é importante você ter... Você não ter todos os ovos na mesma cesta, né? Então, assim, você dolarizar um pedaço da tua operação, você ter recursos salvos em outra moeda. Sabe? Você capilarizar isso um pouco é sempre importante. Vem uma mudança radical aqui numa legislação, alguma coisa, você tem um salvaguarda de alguma maneira, entendeu? Então, assim, eu, como sou bastante pragmático nesse ponto, eu acho que, sim, faz sentido planejar tendo em vista que isso pode mudar a qualquer momento. Eu sempre falo, quando a gente vai fazer planejamento para os clientes, eu falo assim, esse planejamento é de hoje. Não sei o que acontece amanhã, né? Porque tem um bando lá, um negócio chamado Congresso, sei lá o que vai sair daquilo lá, né? Do Congresso, do nosso STF, enfim, de vários lugares aí que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? O meu bebê é mais previsível do que eles, né? Então, assim, você tem que estar preparado que amanhã pode mudar tudo, mas eu faria. De qualquer maneira, eu faria. A pergunta era essa. O planejamento é de quanto tempo, né? Mas aí você já respondeu. E eu acho isso muito interessante, porque a gente precisa estar preparado para essas eventualidades, né? O Paulo Vilaruel pergunta aqui que nessas atuais propostas e alterações na legislação tributária, você visualiza algum impacto para as empresas optantes do Simples? Você acha que isso é muito interessante? Olha, eu vou ser bem honesto e talvez eu seja linchado aqui pelo que eu vou falar, mas assim, eu acho que não. A princípio, eu acho que não. Não deve vir nada para a empresa do Simples, mas eu não sou a favor do Sistema Simples, tá? Eu acho que o Sistema Simples, ele é... Não que ele seja ruim, mas se ele fosse... Se pudesse todo mundo optar por ele por tempo todo, legal. Eu acho que aí é justo. Fizeram... Fez-se um sistema para ajudar o pequeno, certo? Só que o que acontece? O pequeno começa a crescer, chega num determinado momento que o Sistema Simples, ele é prejudicial ao negócio. Entendeu? Porque você tem que tomar uma linha de divisão que é muito radical. Então, assim, eu não acho que o Sistema Simples seja o ideal para o Brasil. Eu acho que o Sistema Simples, ele deveria ser aprimorado ou alterado, ou que a gente tivesse um sistema único, tá? Sistema único. No meu ponto de vista, a gente teria um sistema único ou talvez dois sistemas no máximo, mas que fossem mais justos. Desde o pequeno até o grande. Olha como... E mais uma vez, vou trazer aqui a ideia americana, que eu sou muito fã, porque eu acho que lá a coisa é muito mais fair do que aqui. Nos Estados Unidos, quando a gente fala de... É que o Sistema Simples no Brasil é uma mistura de coisas, né? Eles botaram tudo lá dentro do meu balai, né? Puseram ISS, misturaram um monte de tributos, né? Mas nos Estados Unidos, você tem uma... E mais uma vez, a gente não é os Estados Unidos, eu sei disso, mas é só o título de comparação. Mas nos Estados Unidos você tem a Amazon, que é uma big company, ela é uma empresa que é uma LLC, que é uma limitada, uma limited limited company. E a DGA nos Estados Unidos é uma limitada também, é uma LLC. Meu escritório lá é uma LLC e a Amazon é uma LLC. Como é que funciona a tributação lá? A tabela de imposto, olha como ela é justa. Você vai à tabela até 37% de imposto nos Estados Unidos. Ela vai de 0 a 37. Quando você atinge a primeira faixa, você tem que pagar a primeira faixa de 10%. Eu não lembro de cabeça agora a faixa. Mas vamos imaginar que você teve lucro de... Sei lá, vou chutar aqui, tá? 50 mil dólares. Você vai pagar 10%. O que acontece no Brasil? Até 10 mil dólares, você paga 10%. Até 50 mil dólares, você paga 10%. Você faturou, você teve de lucro 50.001, você mudou a tabela no Brasil, que vai para 15. Então, você paga 15 sobre o total. Certo? É assim que funciona no Brasil. Como é que funciona nos Estados Unidos? Eu tenho 10% sobre 50. Sobre os 50, eu pago 10%. Eu passei um centavo a mais, sobre um centavo, eu vou pagar 15. Olha como é mais justo, justa a tabela. Ou seja, se eu tributo a 10% até 50, eu vou continuar tributando 10% até 50. Ao que você passar de 50, eu vou tributar 15, e assim sucessivamente. Então, a média da alíquota nos Estados Unidos, você nunca sabe exatamente qual é o imposto de uma empresa nos Estados Unidos, porque é sempre uma média das faixas que ele vai atingindo. Que, no meu ponto de vista, é muito mais honesto, muito mais justo. Tem funcionário, às vezes, que fala assim, Douglas, eu não quero esse aumento, porque se eu tiver esse reajuste de... Já aconteceu isso várias vezes no nosso escritório. O cara tem o reajuste de sindicato, sindical, e ele passa de uma faixa para outra, ele passa a ganhar mais, mas ele recebe menos no bolso do que ele estava recebendo antes. Verdade. Nós já tivemos isso aqui também. É insano, né? É um modelo insano, é um modelo que não funciona. Então, assim, o Simples, para quem acompanha bem a legislação, sabe que o Simples, em determinadas faixas ali, a empresa já está sendo penalizada com 12, 13, 14, 15%, às vezes, até mais, 18% de imposto. A conta está sempre na questão dos funcionários, né? Folha, como é que a folha pesa no meu orçamento e tal. Então, assim, e aí chega um momento que você fala, eu tenho que sair do Simples. Aí, o que começa a acontecer? E a gente, como contador, sabe muito bem disso. O cara tem 10 empresas no Simples, ele põe o papagaio, o periquito, a sogra, não sei o quê, e começa a abrir empresa. Isso não é saudável. Você não tem governança num modelo desse, né? Então, assim, no meu ponto de vista, a tabela tinha que ser uma tabela, de fato, progressiva, que ajudasse o pequeno, que desse, inclusive, um tempo para o pequeno e dizer assim, olha, e os Estados Unidos fazem muito bem isso, né? De forma informal até. Ele fala, se você tiver prejuízo nos três primeiros anos, cara, o Estados Unidos não está nem aí. Ele sabe que uma startup, um empreendimento inicial, vai tomar prejuízo nos primeiros anos. Faz parte do processo, faz parte do negócio. Então, eles nem olham. Três, às vezes, quatro anos. A partir do quarto ano, você fala, pô, peraí, como é que você está vivendo? Alguma coisa, né? Então, lá, o conceito é, eu devo pagar imposto, porque eu sou um cidadão, eu tenho esses benefícios, mas é justa, a tabela é justa. No Brasil, não. O cara acabou de abrir a empresa, mal abriu a empresa, ele já está pagando imposto de tudo quanto é lado. No meu ponto de vista, o que seria ideal? Uma tabela progressiva para todo mundo. Porque daí eu não sinto o meu crescimento. Eu vou sentindo gradativamente o meu crescimento. Agora, uma empresa que cresce no simples, ela tem que mudar para o lucro real, lucro presumido? É uma pancada. É uma pancada. Então, eu não acho saudável o simples, tá? É a minha visão. Fora que tem uma série de limitações, né? Tem uma série de limitações. O Gustavo Valenoto, nós temos uma sequência de perguntas, mas não são muitas. Gustavo perguntou qual a proporção da dívida da União com os credores internacionais e nacionais? Eu não sei responder isso. Não sei responder isso. Não me aprofundei no orçamento para saber qual o tamanho da... Não sei. Sinceramente, não sei, Júlio. Precisaria pesquisar. Como eu falei, eu não tenho profundidade em orçamento da União, né? Eu só faço esse cenário para a gente entender. Existe uma conta aqui para pagar, obrigatória. É uma vontade contábil da coisa, na verdade, né? É. O Paulo Villaruel está perguntando aqui o que você acha? Se com as propostas em andamento haverá uma federalização geral das normas tributárias ou os estados, municípios e distrito federal continuarão com sua autonomia legislativa naquilo que não pediu as normas gerais? Então, mais uma vez, é aquilo que eu disse, né? Eu não acredito que vai haver toda essa mudança justamente por isso. Porque a hora que você fala de federalização, você tira poder do estado e do município. E eu acho que as grandes nações já mostraram para a gente que é o contrário que tem que acontecer, né? Você tem que dar poder lá na ponta. Você tem que deixar o poder na cidade, né? Para que as comunidades consigam se desenvolver. E não concentração de poder. Não existe, né? Até em gestão privada dos negócios, a gente sabe que equipes muito grandes são improdutivas, né? É o mesmo conceito. Quer dizer, quando você centraliza... Imagina tudo esse dinheiro na mão do governo para redistribuir. O que vai ter de palandrão? Como é que o governo vai analisar as dificuldades e as necessidades de determinadas regiões? O Brasil é imenso, né? Isso. Não tem como trabalhar isso. Vai ter que ter um cara superintendente lá para dizer que aquela região precisa mais ou aquela menos. E eu espero que não aconteça. Tem um Gustavo Henrique que está perguntando para a gente qual a visão sua, Douglas, sobre os impactos da reforma para o mercado imobiliário na visão de bloqueamento e incorporação. Porque, inclusive, é uma pergunta que a gente queria aqui debater com você sobre o ISS em cima dos loteamentos e incorporações em geral. Qual é a tua visão desse cenário? Eu acho que não faz sentido nenhum, né? Porque o conceito do ISS é serviço, né? Você não está falando de serviço. Você está falando de uma propriedade, né? Você está falando de um bem, de um ativo. Talvez falar... E eu acho que já tem a tributação específica para isso que é ganho de capital, né? Quando você tem ganho de capital no ativo, acabou. É isso. Eu, mais uma vez, a minha visão é sou contrário. Não acho que isso se sustenta. Não acho que é constitucional isso. Porque cobrar ISS disso, para mim, para o meu conceito, não faz sentido. Não para em pé, do meu ponto de vista. Agora, como eu falei, no Brasil tudo é possível, né, Júlio? Tem lá 517, não sei quantos, para não falar outra coisa, representantes lá, né? Tem de tudo lá dentro, né? Tem nego lá propondo coisas absurdas o tempo todo, né? Então... Mas eu acho difícil, eu acho difícil passar, tá? Eu acho difícil porque, no meu ponto de vista, pelo Código Tributário, ele não se sustenta. Pela própria Constituição, acho que não há sustentabilidade de você aplicar o imposto de serviço. Vai chover, mesmo que venha, vai chover a ação na justiça contra isso. O fundamento está errado, né? Então, meu ponto de vista. Guido, você tem alguma pergunta que queira colocar para a gente? Só para discutir, viu, Douglas? Concordo com tudo que você falou, até a questão do tamanho do Estado, né? Mas, assim, só para discutir um pouco. Hoje, a nossa legislação tributária é uma coxa de retalhos, né? Principalmente com as empresas que vêm de fora, para entender a nossa legislação, tem que contratar... Ele tem 10 operários e ele tem 6 contadores lá na empresa, tá? É uma coisa muito complicada. Mas, essa questão do IBS, que seria um começo, seria a simplificação dos impostos, né? Do que essa... Porém, ela tem uma contrapartida que seria a concentração dos impostos no âmbito federal. O que você acha, assim, hoje? Qual seria o primeiro passo? Eu estava entendendo que, assim... Pô, primeiro nós vamos começar a tentar, primeiro, simplificar. Para depois ir melhorando a questão. Você concorda ou você discorda dessa questão? Nós somos repelentes mesmo ao investidor, porque a gente chama isso de custo de observância, né? O custo de observância do Brasil é um custo altíssimo para... A gente atende bastante multinacional lá, a gente discute muito isso com as multinacionais. E o custo de observância é altíssimo no Brasil, né? Ou seja, é isso que você disse. Puta, tem que ter contador, tem que ter uma estrutura de advogados e de back-office gigante. Eu acho que o caminho de simplificação não é esse, tá, Guido? No meu ponto de vista, não é esse o caminho. No meu ponto de vista, eu acho assim. O federal precisa simplificar? Simplifique o federal. Não queira meter a mão no estadual e no municipal. Deixe que cada um cuida do seu. Esse é o meu ponto de vista. Óbvio que tendo uma legislação chapéu, vamos dizer assim, uma legislação que determine limites para as coisas, para que não tenha essa guerra fiscal que existe entre os estados e tal, e o CONFAS tem atuado bastante nisso, para tentar reduzir essa guerra fiscal entre os estados, mas no meu ponto de vista é assim, toda vez que se fala de uma unificação, para mim isso é cortina de fumaça, não passa, não passa. Os deputados não vão aceitar, não vão aprovar, os senadores não vão aprovar concentração. E está mais claro do que nunca que não deve haver concentração, deve ser diluição do poder, né, para que as coisas funcionem. Então, no meu ponto de vista, tem como simplificar, mas cada um cuidando do seu quadrado. federal, simplifique os impostos federais, trabalhe na simplificação do seu. Por que ele quer puxar a arrecadação do estado e do município? Porque ele quer concentrar poder. Quando se fala de concentração de poder, ele quer olhar para o problema dele, que é o orçamento dele. Só que o estado tem orçamento, o município tem orçamento, e cada um tem que cuidar do seu. Então, no meu ponto de vista, é óbvio que eu não estou lá nos bastidores do poder, é muito mais fácil a gente falar e criticar quando a gente está fora do problema, né? Quando você entra no problema, às vezes você até concorda, é natural isso. Então, assim, eu estou dando a minha opinião do lado de fora, olhando como contador e como administrador de empresas, eu não iria nesse sentido de unificação. Eu olharia, deixa eu ver o que eu tenho de tributo federal, eu vou simplificar o tributo federal. Como eu falei, tabela do simples, simples, presumido e real. Explica isso para um estrangeiro. Começa explicando isso, que você tem um simples, que é um dos sistemas mais complicados que tem. O simples nosso de simples não tem nada. Ele tem não sei quantas tabelas, ele tem não sei quantas alíquotas, ele tem não sei quantas aplicações, tem uma série de vedações. O que tem de simples nisso? Nada. Aí você vai para uma presunção, onde você presume o lucro. O estrangeiro fala assim, mas peraí, ele está presumindo quanto eu vou ganhar? Qual vai ser? É, a lei presume quanto você ganha. Qual é o seu lucro? O estrangeiro olha isso e fala assim, que raiz é isso? Até português fala, que raiz é isso? E aí você tem um sistema de lucro real, que também tem uma série, no meu ponto de vista, tem uma série de falhas. Eu acho que a gente simplificar esses três sistemas num sistema mais justo, que desse o poder de ramp-up para os pequenos, para eles ramparem. E depois a gente vir numa atuada suave, organiza a sociedade. Eu não tenho que me preocupar se eu vou botar um sócio, se eu não vou botar um sócio, se eu vou ser PJ, se eu não vou ser PJ, se eu vou crescer, se eu vou ter 10 unidades ou 20. Hoje o cara que está no simples, para ele é um quarto tudo isso. Ele não pode pôr sócio, porque ele tem que ver se aqui 10%, eu estou lá no outro, porque a outra está no presumido. Essa complicação toda é para quê? É para confundir quem? Ajuda quem? A gente sabe quem quer ajudar no final do dia aqui. A gente fica refém, a gente se torna refém do sistema. Refém de fiscalização, refém de uma série de coisas. Depois ainda só para cobrir o negócio, tem a agilização trabalhista, que é para acabar com o... É para acabar. Você sabe que uma vez, uma vez eu tive um debate longo, como eu falei, a gente atende multinacional, e aí ligou a CFO para mim, mundial, ligou para mim e falou assim, pediu uma reunião comigo urgente e tal, ligou para mim e disse assim, vocês estão errando todas as folhas de pagamento nossa. Puta, eu caí da cadeira, cara. Falei, como é que é? Vocês estão fazendo tudo errado na folha de pagamento nossa. Eu gelei, cara. Falei, puta que pariu, né? Falei, quem que é o chefe do departamento pessoal? Vou matar esse cara. Eu falei, mas peraí, peraí, deixa eu entender o que você está falando, né? Obviamente que o inglês dela, ela não era nativa inglesa também, inglês de brasileiro, mas vamos nos entender, peraí, vamos conversar, vamos nos entender. Legal. Qual que é o... O que você está dizendo? Olha, vocês estão errando em todas as férias dos nossos funcionários, e ela tinha, assim, centenas de funcionários que a gente fazia folha de pagamento. Tá, tá, deixa eu entender o que nós estamos errando na férias. Vamos fazer aqui um exemplo. Tá bom. O funcionário entrou dia 1º de janeiro. Tá bom. Trabalhou até 31 de dezembro. Tá bom. Quando que ele pode tirar férias? Ele já tem o direito adquirido. Beleza. Vamos imaginar que ele saiu em janeiro de férias. Tá bom. Saiu em janeiro. Aí você vai calcular as férias do ano seguinte dele. Como é que você calcula? De janeiro a dezembro. Não, tá vendo? Vocês estão errando tudo. Em janeiro ele estava de férias. Você não pode considerar janeiro... Eu falei, puta... Não trabalhou? Puta merda. Falei, ó... Então, eu concordo. No conceito, eu concordo com você. Né? O mês que ela ficou de férias... Porque ela já recebeu, inclusive, um adicional e tal. Falei, eu concordo com você. O mês de janeiro, entre aspas, não deveria computar como base. Mas a legislação aqui manda fazer. Não, não, não. Não, não, não. Isso não pode ser. Isso está errado. Vocês estão errando. Falei, não. Espera aí. Eu vou levantar a legislação. Eu vou mandar. Eu vou traduzir em inglês a legislação. Eu vou mandar para você. Para você entender que nós estamos fazendo certo. Puta, deu um alívio. Só falta a gente estar errando em centenas de funcionários. Na cabeça dela, e naturalmente ela está correta, porque lá fora é assim que funciona, no mês que você está de férias, você está de férias. Você não está trabalhando. Então, aquilo não é período aquisitivo de um novo período de férias. E no Brasil é. Então, o que eu digo? A gente é repelente. A gente é repelente ao investidor estrangeiro. É que, realmente, aqui é um país gigante, uma economia muito robusta, e os caras conseguem ainda ganhar dinheiro aqui. Então, para alguns é interessante. Se ele consegue se tropicalizar, ele fica. Mas eu tive N empresas que vieram, tentaram estruturar o negócio no Brasil e foram embora. E falaram, não dá. Não dá, cara. O sistema de vocês não dá. Não dá. A gente não consegue planejar. A gente não consegue pensar em médio e longo prazo. Não dá. Pois é. É isso. Eu queria aproveitar esse gancho aí que você falou sobre repelente. e colocar que, culturalmente, o brasileiro é repelente a pagar impostos. Lá, em outros países, as pessoas até fazem mais adesão a isso, porque acreditam que tem até um retorno e tal. Mas você não acha que a tentativa dos governos em geral, porque não é um, são todos eles que vieram na sequência, você não acha que essa simplificação de impostos está ligada a uma tentativa de aculturar o brasileiro a pagar o imposto, tirando aquele pequeno informal e trazendo-o para a formalidade ou trazendo-o para o CPF válido, vamos dizer assim? Porque a gente verifica que o pipoqueiro, ele não tem uma empresa. Então, ele movimenta ali, e talvez você tenha até esse número, que grande massa da sociedade não paga imposto por causa da informalidade. Eu tenho um exemplo aqui de uma cidade que a gente tem empreendimento à venda, uma cidade do nosso lado aqui, que é Itapiringa, que a maioria das pessoas que vão comprar embalo com a gente, olha, incrivelmente, acho que de cada 10, 6 estão na informalidade. Eles não conseguem trazer uma renda formal comprovada a uma empresa, e eles são empresários, porque tem um pequeno negócio. O que você acha disso? Gente, eu tenho que ser essa última resposta, porque eu tenho que ir para um outro evento, tá? Mas assim, ó, meu ponto de vista, eu acho que sim, a ideia é trazer esse cara para a formalidade. Agora, vamos ser pragmáticos, né? Eu quero ir para a formalidade, qual é a vantagem que eu tenho nisso? Se eu vier para a formalidade, o que muda na minha vida? Eu acho que a grande questão é essa, né? Trazer para a formalidade, eu preciso ter algum benefício, porque eu não concordo com você no ponto de vista de que ele não paga imposto, porque ele paga imposto sobre tudo no Brasil, mas ele não paga sobre a atividade que ele está exercendo ali, né? Perfeito. E para isso foi criado o MEI, o MEI trouxe muita gente da informalidade, né? Eu acho que foi uma coisa bacana que foi feita a constituição do MEI, né? Que é o microempreendedor individual. Isso já tirou o cara da informalidade, o cara já paga lá um pedacinho de tributo por ano, ele pode tirar as notinhas dele, ele pode começar a formalizar essa movimentação econômico-financeira dele e começar a construir, inclusive, a história do negócio dele. Então, isso já foi um movimento. Mas, mais uma vez, aquilo que eu falo para vocês. Legal, e para o cara sair do MEI depois e vir para o Simples? Toma uma paulada na cabeça. O cara quer sair? O cara volta para a informalidade. É isso. Então, temos que criar um sistema, sabe? Que você vai do zero, pode rampar e cresça. Acho que esse é o grande... Seria a grande solução tributária para o Brasil. Excelente. Isso é uma colocação importante, porque, quando você coloca isso, para a gente, a gente vê exatamente nesse sentido. Não é uma rampa, e sim é uma escada com vários degraus que as pessoas, às vezes... O degrau fica muito alto. Alto. Então, você não consegue subir. O empresário brasileiro é versátil, o empresário brasileiro é muito criativo, mas a gente encontra essa dificuldade, que é a dificuldade do planejamento, a gente encontra um pouco a dificuldade, que é o crescer mais avassalador, vamos dizer assim, que é multiplicação. A gente acaba não tendo a condição de ter a multiplicação. Que é o que a gente precisa fomentar no Brasil, para o Brasil crescer. Gente, muito obrigado pelo convite, espero que tenha contribuído com vocês aí, que eu possa ter trazido alguns insights aí, e estou sempre à disposição. Tá bom? Desculpa ter que ficar aí, mas é que 11h30, eu tenho que ir para outra sala, que 11h30 tem um outro evento, e eu tenho que dar uma corrida ali. Doutor, eu queria agradecer a você, quero agradecer o Júlio também pela participação dele, também queria agradecer também o pessoal do CECOV, que é a Joema, o Simar, lá em São Paulo, que fizeram essa, conseguiram realizar essa palestra aqui com você, que foi muito ótimo. Só para avisar que essa palestra vai estar disponível a partir de 6 de abril no YouTube, e a partir de 7 de abril, está no portal do CECOV. Tá bom? Douglas, de novo, muito obrigado, parabéns pela palestra. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um bom dia. Tenha um bom dia a todo mundo aí, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.